Fala galera, aqui é a Sinari e vamos conferir os lançamentos de novos jogos grátis no PC. Essa semana está muito mais movimentada de lançamentos, onde temos 8 novos jogos grátis no PC para serem jogados na Steam, entre 5 jogos completos e 3 prólogos, e também tivemos lançamentos de jogos como Horizon Zero Dawn e Fast Furious Crossroads no PC. E como sempre, primeiro vamos falar dos jogos grátis e depois vamos conferir os lançamentos pagos, mas mesmo assim eu lhe convido a conferir o vídeo inteiro para ficar por dentro dos lançamentos, beleza? Começando então com um jogo grátis no mínimo meticuloso, trata-se do Frog Fractions Game of the Decade Edition, um jogo de aventura de sapos, exatamente, que foi lançado há pouco tempo pela Twinbird. Frog Fractions foi lançado originalmente em 2012 para navegadores, mas recebeu uma nova versão atualizada e completamente melhorada no PC e de graça através da Steam. Nesse jogo basicamente controlamos um sapo sentado em um lírio e devemos então atacar todos os insetos que se aproximam, e assim defendemos aí o nosso fruto. Sim, esse é um jogo bem simples, mas é muito bem feito e também divertido para quem tem computador fraco. E sim, esse é o primeiro jogo grátis desse vídeo. Fantasy Star Online 2 finalmente teve a sua versão lançada no PC na semana passada e já está sendo um baita sucesso desde o seu lançamento. Para quem não conhece, esse é um jogo de RPG online desenvolvido pela SEG publicado apenas no Japão e então, recentemente o jogo recebeu uma versão no ocidente 8 anos após o seu lançamento original. E não deu outra, né? O game que estava sendo muito bem esperado recebeu um incrível pico de 20 mil jogadores simultâneos e ainda está com esse número alto de jogadores desde a sua primeira semana de lançamento. Infelizmente o game não possui legendas de português e muito menos servidores aqui no Brasilzão, mas você pode tentar jogar com ping alto do mesmo jeito se você é uma das pessoas que estavam esperando o lançamento desse game gratuito aqui na Steam brasileira. E não, Fantasy Star Online 2 não está disponível para ser jogado através do GeForce Now, imagina como que seria alto o ping no GeForce Now, véi. O próximo novo jogo grátis no PC é o Fork Drift, um game de ação com corridas lançado pela Endless Suffering na semana passada. Fork Drift é um jogo simples de corridas online onde o objetivo é, claro, derrubar todos os seus inimigos e vencer cada partida. Esse é praticamente o jogo de Battle Royale de empilhadeiras, exatamente isso. Mas calma aí, mano, não fecha o vídeo ainda, eu te garanto que vamos ter coisa melhor. O game tem modos online, modos de entregas e também o Fork Friends, onde o objetivo é derrubar todos os inimigos presentes no mapa, onde o limite máximo é de 8 jogadores a cada partida. Ah, e é claro, que também podemos personalizar a nossa própria empilhadeira. Vale notar que esse jogo foi desenvolvido por um grupo de estudantes que completaram a graduação nesse ano. E sim, o jogo é gratuito para ser jogado. Uma nova opção de jogo grátis para quem gosta de jogos de terror é o Wiki, game lançado na semana passada pelo Estúdio WIP, outro grupo de estudantes. O Wiki é um jogo de suspense onde você joga como uma pequena vela nas ruínas de uma catedral escura e opressiva. Embora os corredores estejam repletos de vítimas de uma praga misteriosa, não somos a única alma que resta. Então, os estudantes aí tiveram inspirações claras no Little Nightmares, onde a gameplay de Wiki é muito parecida com o jogo de puzzles da Tertiary Studios. Em Wiki, praticamente temos que seguir em frente, desviar de todos os perigos e realizar pequenos puzzles para chegar no final de cada fase e assim fechar o game. Alguém que pode durar em torno de 20 a 30 minutos, já que a gameplay do game é bem curta. Então, esse é mais um daqueles joguinhos bem feitos de graça que podemos jogar como um passatempo e assim receber uma experiência de gameplay completamente diferente do que estamos acostumados. Quem aí lembra do clássico pinball do Windows? Nossa, como eu joguei esse game na época do Windows XP. Pois bem, nessa semana foi lançado um jogo de pinball no Steam chamado de Pincrimental. Um jogo de pinball bem simples, mas que possui muitas funções. O game possui 5 levels de prestígio e mais 60 upgrades disponíveis na sua máquina de pinball. Ou seja, conforme jogamos evoluímos a nossa máquina de pinball para que assim fique cada vez mais divertido e também desaveador conforme jogamos. Obviamente, esse jogo é extremamente leve e bem otimizado e possui mais de 150 jogadores simultâneos. Sim, tem mais gente jogando isso do que o jogo dos Velozes e Furiosos, mas calma que já chegaremos lá. E agora é hora de conferir os novos prólogos que estão disponíveis para serem jogados de graça aqui na plataforma da Steam, que nada mais são demos aí de jogos que serão lançados ainda nesse ano. O primeiro deles e muito recomendado por mim é o The Rift Breaker, prólogo do futuro jogo que será lançado ainda nesse ano pela Exor Studios. Através desse prólogo podemos ver como a gameplay do jogo funciona, onde o jogo possui uma mistura de construções de base com hack and slash, lembrando bastante algumas missões da campanha do StarCraft. O objetivo desse jogo é explorar um mundo totalmente novo, colher recursos e construir uma base para proteger-se de criaturas alienígenas. Esse prólogo está muito bem feito, bem otimizado e até mesmo legendado em português, o que nos indica aí que a versão final do game também terá legendas em português, uma excelente notícia. E apenas para vocês terem uma ideia do sucesso desse game, ele já teve um pico de mais de mil jogadores simultâneos apenas nesse prólogo, incrível número para um prólogo. Eu recomendo bastante que vocês confiram o prólogo desse The Rift Breaker. A promoção rapidinha desse vídeo é novamente para o The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, que está saindo por apenas R$28 aqui na Grooming Game com ativação permanente na Steam. Um dos menores preços já registrados desse game nessa versão e com certeza essa é a hora certa de realizar a compra caso você tenha interesse no game, já que ele nunca sai por menos de R$50 na própria loja da Steam. Então, vou deixar o link de afiliado no comentário fixado e comprando através desse link você apoia diretamente o canal e compras podem ser realizadas através de boleto bancário ou cartão de crédito e a loja da Grooming Game é 100% confiável e parceira aqui do canal. O próximo prólogo gratuito é o do futuro jogo Dinossaur Fossil Hunter, que será lançado ainda nesse ano pela Playway. Sim, esse será um jogo de simulação com aventuras onde teremos que caçar fósseis de dinossauros e montá-los para colocá-los em exposição em um museu. Exatamente, esse será um jogo de simulação de paleontólogo. Nesse prólogo temos disponível um veículo off-road, além de minimapas, explorações com diversas ferramentas disponíveis e é claro, a nossa primeira escavação disponível. Claro que por ser um prólogo o jogo ainda possui alguns bugs, mas isso é completamente aceitável já que esse prólogo não representa a versão final do game. E até agora eu não vi nenhuma notícia se esse jogo terá ou não legendas em português. E a última opção de jogo grátis que eu apresento para vocês hoje é o prólogo do futuro jogo Wait, Life is Beautiful, que será lançado ainda nesse ano. Esse será um jogo onde você vai viver um dia da vida de Will tentando salvar pessoas em uma ponte de suicídio. Então você apresenta palavras capazes de convencer as pessoas de não realizarem suicídio, e sim, esse jogo aí com uma história um pouco mais forte. À medida em que tentamos estabelecer um diálogo com potenciais vítimas de suicídio, podemos estudar seus problemas e escolher cuidadosamente as palavras certas na tentativa de acalmá-las. E é claro que não será possível salvar todas as pessoas. Infelizmente, se o jogo não possui legendas em português, isso acaba sendo um pouco limitador, já que o game necessita de muita leitura para usar as palavras corretas, mas você pode tentar jogar de graça nesse exato momento. Bom, e agora que já conferimos os 7 novos jogos grátis, vamos então para os lançamentos pagos da semana. O grande e maior lançamento foi sem dúvidas o Horizon Zero Dawn Complete Edition, que teve sua versão de PC lançada pela Playstation Mobile no último dia 7 de agosto. Para quem não conhece, Horizon Zero Dawn era um jogo exclusivo de Playstation 4 desde 2017, onde entrega uma gameplay de ação com RPG com gráficos muito bonitos. Vivemos então a experiência de Aloy em uma busca para desvendar os mistérios de uma terra do futuro controlada por máquinas. Usamos então ataques táticos devastadores contra suas presas e exploramos um grande mundo aberto disponível no game. Mas essa versão de PC chegou recheada de polêmicas, onde a primeira foi em seu preço, quando a pré-venda do jogo foi lançada, ela custava R$ 94 no começo do mês de julho, e pouco tempo depois os desenvolvedores junto da Steam aumentaram o preço base do game para R$ 200, e um dos motivos claros para isso foi porque muitos usuários estavam utilizando esquemas para trocar a região da sua loja local, para sim visitar o Brasil e comprar o jogo muito mais barato do que compraria em dólar. Onde em dólar o game está saindo por R$ 50, ou seja, não é culpa da Steam ou da Epic Games o jogo ter ficado mais caro, e sim os desenvolvedores que aumentaram o preço base do game. Fora essa polêmica, essa versão aqui do game possui todo o seu conteúdo que já foi lançado anteriormente na versão de console, além de possuir também legendas e dublagens em português, e também teve um pico de mais de 56 mil jogadores simultâneos apenas no seu lançamento na Steam. Mas essa versão de PC chegou com alguns problemas de otimização, onde mesmo você tendo um supercomputador que deveria rodar o game sem problemas, ainda assim enfrenta quedas constantes de frames e também alguns crashes, mas os desenvolvedores disseram que estão tentando resolver esses problemas e que lançarão atualizações de correções futuramente. Horizon Zero Dawn ainda não está disponível para ser jogado através do GeForce Now, aplicativo de streaming de jogos da Nvidia, e durante o final de semana realizamos sorteios de duas keys para os subs aqui no canal, tanto no YouTube e no site roxo. Então, para participar de futuros sorteios, não deixem de entrar no nosso servidor de Discord para ficar por dentro dos sorteios, tá? Link no comentário fixado. Velozes e Furiosos em Cruzilhada. É, esse jogo baseado na franquia de filmes Velozes e Furiosos foi lançado no último dia 6 pela Banzai por 250 reais e cá entre nós o jogo é um completo fiasco. Esse game tem aspectos de corridas com muita ação e é claro, dirigibilidade completamente arcade. Se você acha a jogabilidade de Need for Speed ruim, é porque você ainda não viu a desse jogo. E parece muito que os desenvolvedores focaram muito na participação dos atores dos filmes da franquia do que no seu próprio jogo, onde sim, os personagens possuem as próprias vozes dos atores reais, mas a gameplay parece que foi deixada completamente de lado, como se não importasse de nada. Tipo, claro que você poderia se divertir jogando esse game sem problemas algum, mas o problema é que cobrar 250 fucking reais ou ainda 60 dólares na gringa é um absurdo. Compre o game Gas Guzzles Xtremes que geralmente sai por 8 reais quando tem alguma promoção na Steam que você vai se divertir muito mais. O jogo foi tão fiasco que não conseguiu chegar nem 60 jogadores simultâneos em seu lançamento na Steam. Acho que só sendo muito fã boy da franquia você pagaria 250 reais em um jogo desse. Fast and Furious Crossroads possui legendas em português e não está disponível no GeForce Now e Manos, o jogo foi lançado completamente às sombras. E agora vamos falar de coisa boa, não, não é TechPix. Undermine teve sua versão final lançada finalmente no último dia 6 de agosto pela Tsurion. Para quem não conhece, Undermine é um jogo de roguelike de ação e aventura com pitadas em RPG. Como todo jogo bom de roguelike, temos então que fazer diversas explorações e enfrentar inimigos, e assim evoluir o personagem através de loots e também troca de itens com os NPCs disponíveis na cidade principal. O game possui diversos chefões para serem derrotados e para conseguir tal façanha, o seu personagem precisa estar sempre forte o suficiente, tanto em habilidades e também em equipamentos. Como é natural, quando o jogo tem a sua versão final lançada, Undermine teve um aumento de preço na sua versão base, onde antes custava 29 reais e agora custa 38 reais na sua versão base. Mas vale notar que esse jogo está com quase 2 mil jogadores simultâneos, além de possuir legendas em português e também cartas colecionáveis na Steam, e não, Undermine não está disponível no GeForce Now. Bom, esses são os novos jogos grátis lançamentos da semana, diz aí nos comentários o que você achou sobre cada um deles. Lembrando que, como sempre, no comentário fixado eu vou deixar todos os links diretos de cada um dos jogos. E também aproveitem para conferir o nosso grupo do Discord, onde estamos com quase 4 mil membros e, é claro, lives toda segunda, terça, quinta e sexta, a partir das 8 e meia da noite lá no site Russo, beleza? Você está mais do que convidado, links no comentário fixado. E se você curtiu o vídeo, peço que apenas deixe o seu like, compartilhe com amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou, grande abraço, até mais! Vou assistir a você morrendo com gosto. Mais rápido, todos juntos!